Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de mil vídeos sobre previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo, Doutor, debate hoje dano moral previdenciário. Contando com as presenças do Dr. Teodoro Agostinho e da Dra. Helena Laranjeira, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira. Eu, Ney Araújo, apresento o seu programa Ao Vivo, Doutor. Bom, já já vamos fazer a apresentação aí dos nossos entrevistados e eu quero trazer aqui o recado daquela personagem, que é o Pio de Mundinha. Ele sempre que vê o debate aí sobre um tema aqui no canal, ele sempre gosta de participar. E aqui ele traz o recado para um amigo dele. Agora, doutor Teodoro é uma linguagem sertaneja, do Nordeste. Às vezes as pessoas têm até dificuldade, porque não estão acostumadas com esse linguajar bem próprio daqui. Mas ele faz aí o seguinte questionamento e eu quero que depois os senhores resolvam essa situação se puder. Ele diz, dá a peste da bubônica e eu não consigo entender como um caba passa vexame e a justiça nada a ver com os homens da capa preta que parece se não lê. Mundico de Bia da Grota, numa pindaíba de Lascar, foi para a riba do Nepe S, um adjutório tentar, mas para nada só fizeram nilegar. Doutor Benedito dos Desesperado, para ele foi dizer que a justiça não faia e lá ele ia obter o que o Nepe S negou, nele era só crer. Pois a deficiência grave de Mundico e a família sempre custão, o Nepe S estava errado ao ter dito não e deveria a ele pagar uma boa indenização. O adjutório foi conseguido, depois de um tempão passar, mas foi dito pelo juiz, indenização não há, pois foi simples aborrecimento o caba ter de esperar. Bom, dentro aí do nosso tema que eu vou dizer, será que esse caba merecia mesmo uma indenização por dano moral? Vamos conversar aqui e durante o programa nós podemos tirar estas conclusões. Já vou abastecer aqui a garganta que está querendo falhar, desculpa. Bem, o doutor Teodoro Agostinho, ele é mestre e doutor pela PUC, em Direito Previdenciário, pela PUC de São Paulo. É advogado, professor e também autor do livro Dano Moral. E ele vem aí com a boa novidade, parece que ele vai, me desculpa a expressão, vai coçar o bolso, viu? Parece que ele vai fazer aí sorteio ou de livro ou de curso. Vamos ver, não é? Doutor Teodoro Agostinho, por gentileza, o seu cumprimento. Doutor Ney, doutor Fábio Leão, Helena, querida, é uma satisfação imensa revê-los ainda que virtualmente e agradeço pelo convite. Deixo aqui também consignado aí os meus agradecimentos ao pessoal da técnica que está por trás, né? Senão isso não seria possível para que nós chegássemos aí com tanta qualidade qualidade aos queridos e queridas que estão nos acompanhando e também ao querido Ricardo, né? Que tem a direção geral aí desse canal excelente, um difusor de informações sempre muito úteis e pertinentes acerca do direito previdenciário como um todo. E sim, vamos ver se o pessoal fica até o final, né, doutor Ney? Quem sabe a gente não sorteia aí uma ou duas bolsas aí de um curso 100% aí de dano moral que vai começar turma 2 agora em novembro. Então, eu se fosse pessoal, ficaria, né? Mas é com cada um, vamos ver. Mas fica aqui o convite, vai ter o sorteio sim, o pedido do Ney é uma ordem. Ó, que maravilha, que maravilha, doutor Teodoro Agostinho trazendo aí o curso dele. É realmente um curso de expressão, né? Pra pessoa ficar afiadíssima. Olha, a minha querida doutora Helena Laranjeira, ela é advogada previdenciarista e ela é pós-graduada em direito do trabalho previdenciário e também pós-graduada em benefícios e prática previdenciária. É também membro das comissões da Seguridade Social da UAB Rio Grande do Sul, da Seccional Pelotas e também da Associação Brasileira de Advogados. Minha querida doutora Helena, seja bem-vindo ao programa Ao Vivo, doutor. Que prazer contar aqui com sua presença. Boa noite. Muito obrigada, doutor Ney. Eu estou muito feliz de estar de volta, de alguma forma, né? Até deu saudade. Como o Teodoro falou também, agradecer ao Ícaro, que foi um grande parceiro durante vários meses. Eu estive com vocês durante em torno de dez meses e foi um prazer. Retorno aqui como entrevistada e muito feliz e muito grata pelo convite, muito honrada. Porque eu sei que vocês primam por qualidade, por bons profissionais. Então, de certa forma, eu me sinto muito honrada de ter sido convidada aqui a estar com vocês novamente e matar um pouquinho dessa saudade de falar com vocês, de ouvir os seus versos, de dar boas risadas e de falar um pouco de direito previdenciário. Muito obrigada. Obrigada, Fábio e Teodoro, enfim, pela parceria também. Nós é que lhe agradecemos por estar prestigiando o programa ao vivo, doutor. Doutor Fábio e Leão, vamos trabalhar, doutor Fábio e Leão. Estar sempre aqui com vocês, hoje com a gente, com pessoas que conhecem o dano moral previdenciário, um título, umas situações que precisam ser revistas no judiciário. E hoje a gente vai ter o show do doutor Teodoro aí, doutora Helena e todas aquelas pessoas que estão participando com a ajuda. E hoje, doutor Teodoro já passou aí que vai ter o sorteio. E vocês que estão nos assistindo e escutando, por favor, façam suas perguntas, façam todos os seus comentários para a gente aqui esminçar o assunto e também concorrer ao curso do professor Teodoro Agostinho. É um prazer. Vamos lá, doutor Ney, mande as ordens. Muito bom, doutor Fábio, muito bom. Depois traga aí para a gente as regras, viu, para quem está assistindo aqui, já estão nos prestigiando para que essas pessoas possam concorrer a esse prêmio valiosíssimo. Doutor Teodoro Agostinho, vamos começar sabendo como é que se define o dano moral? Doutor Teodoro? Está? Seu telefone está mutado. Sim, mas não tinha sido eu não, acho que foi o pessoal aí da técnica. Foi, né? Mas ouviu a pergunta? Vou ouvir, sim. Como é que se define o dano moral? Para nós conceituarmos aí o dano moral previdenciário, né? O que seria o dano moral? Bom, de maneira muito simples, né? Assim, resumindo aqui, o próprio nome, a própria tese, ele já nos leva a, de certa forma, entender o que é o dano moral previdenciário. Dano moral previdenciário é tudo aquilo que eventualmente atinge a moral, no caso aqui, né? Do segurado, a questão da, tudo aquilo que, de certa forma, afronta a dignidade da pessoa humana. Então, é algo muito subjetivo, né? A moralidade em si, ela é algo bastante subjetiva. Mas aqui, seriam, em todas as situações, aonde esse direito, aonde essa pretensão, aonde essa vontade, aonde essa dignidade, aonde essa moralidade mesmo tenha sido, de certa forma, afrontada pela autarquia previdenciária, ou melhor, não respeitada. Tratando esse segurado aí, de forma indigna, ou muitas vezes, inclusive, errando no cálculo, ou mesmo no indeferimento, e até na concessão do benefício. Então, o dano moral, ele vai permear toda essa situação. E eu digo isso, né, que é importante, para as pessoas entenderem, né, a questão do dano moral, em definitivo, assim, o que é, seria tudo aquilo que, eventualmente, faz com que frustre alguma expectativa daquele segurado relacionado ao Instituto. Então, pense naquela pessoa que contribuiu, seja por um, dois, dez, trinta, quarenta anos, mas que agora procura a autarquia em busca do seu direito, e por qualquer motivo, num primeiro momento, vê o seu direito sendo frustrado à obtenção desse benefício, ou vê aquele benefício sendo concedido de forma errada, ou é maltratado pela autarquia. Então, tudo isso envolve essa questão conceitual, principalmente no âmbito de dignidade da pessoa humana, meu amigo Ney. Pois é, doutor Teodoro, às vezes tem questões sutis, né, mas às vezes também nós encontramos questões gritantes, não é? Como aquelas, que já ocorreu diversas vezes, que a pessoa chega no INSS e é surpreendido com a notícia de que ela está morta, na verdade. E às vezes essa pessoa leva muito tempo para conseguir restabelecer o seu benefício. Doutora Helena Laranjeira, quando é que se caracteriza o dano moral? Então, conforme o doutor Teodoro colocou, né, o professor Teodoro, a gente fala doutor, chega só a estranho, né? O professor Teodoro colocou, o dano moral, ele vai ter que... Teodoro, tá bom. Ele colocou que o dano moral é quando tem uma ofensa à moral da pessoa, à dignidade, enfim. Até ele falou da expectativa, e daqui a pouco eu vou fazer uma ligaçãozinha aqui com o dano existencial, aproveitar para falar um pouquinho dessa tese, que é nova e que já foi, já está começando a ser aplicada, eu soube, viu? Em Curitiba um escritório aplicou. Então, deixa eu voltar aqui para o dano moral. O dano moral, ele se caracteriza quando existe ofensa à moral do segurado, quando há no direito que vai ser em face do Estado, né, deveria viger a questão do dano moral ser objetivo, né, da responsabilidade objetiva do Estado. Então, diferentemente do que eu falo no direito civil, que é entre pessoas privadas, né, ou enfim, uma empresa, uma pessoa privada, pessoa jurídica, pessoa física, tem que haver um ato ilícito. Deve haver o dano e o nexo de causalidade. Quando isso ocorre, e quando o dano moral, ele se caracteriza em face do Estado, não sei se seria bem essa pergunta, doutor Ney, mas eu vou levar-se dessa forma, porque eu acho que o doutor Teodoro, o Teodoro colocou bem essa questão. E no nosso caso aqui, como a gente trabalha contra o INSS, em face do INSS, não há necessidade de haver ato ilícito. Basta que o ato, ou a omissão, ou o ato comissivo, enfim, do servidor, ele acarrete num dano ao de segurado. Então, na verdade, essa é a diferença do dano moral previdenciário para o dano moral civil, ou do consumidor ali, que não há necessidade de acontecer um ato ilícito. Eu vou deixar para falar do dano e existência mais no finalzinho, já que tem tantas perguntas, talvez, para serem feitas, e a gente conversa mais no final, porque eu sei que o senhor gosta de seguir o seu roteiro, doutor Ney. Fique à vontade, fique tranquila. Doutor Fábio Leão, bora trabalhar? Vamos lá, tem uma pergunta aí, já, para o doutor... Para o professor Teodoro, assim já intitulado. Ô, doutor Teodoro, está aí o pessoal perguntando se existe o dano moral presumido. O senhor poderia explicar aí para o nosso ouvinte, os que estão nos assistindo? Bom, dano moral presumido. Se as pessoas puderem esclarecer melhor, mas de antemão, eu entendo que não. Não dá para nós presumirmos um dano moral, até porque uma das questões que eu trabalho na tese e é uma pergunta recorrente, seria se em todos os casos de indeferimento, por exemplo, administrativo, e consequentemente, deferimento na esfera judicial, se nós teríamos, por exemplo, o direito a pedir o dano moral. Veja, direito tem, né? Você pode pedir a hora que você quiser, daquilo que você quiser. Agora, do ponto de vista de sentença procedente, o que nós observamos é de que não, não são em todos os casos de indeferimento administrativo e eventual deferimento judicial que nós teríamos ou que caberia efetivamente a questão do dano moral previdenciário. Então, dentro desse raciocínio, respeitando, é claro, quem pensa diferente, eu não entendo que nós poderíamos falar que existe o dano moral previdenciário presumido. Existe, é claro, uma possibilidade, existem situações onde nós conseguimos enxergar uma caracterização desse dano, mas precisa ter o fato, precisa ter o nexo e efetivamente se provar o dano para que eu solicite, na minha concepção, o dano moral previdenciário, com uma chance maior, mais razoável de obter uma decisão aí favorável. Doutor Fábio? Essa vai ser outra pergunta aí para a doutora Laranjeiras aí. Tem como mensurar o valor do dano moral, doutora? A gente entra num tema difícil aí, né? Porque, inclusive, no cível, que era mais comum no consumidor também, é muito difícil mensurar o valor, porque o dano é imaterial, justamente, ele não é palpável, né? O que o dano moral deve abarcar? Na minha opinião, e na verdade, na opinião dos doutrinadores também, é que ele deve ter uma compensação, a dor sofrida pela pessoa que foi lesada, no caso aqui seria o segurado do INSS, ele tem um efeito punitivo, porque o Estado, a autarquia previdenciária, deve ser punida pelos seus atos errôneos, caso, principalmente nos casos que são mais, que são crassos, né? Que são evidentes, que são clarividentes. E o efeito pedagógico, a gente busca que o dano moral, ele tenha um efeito pedagógico, que é para não haver reincidência, como é o caso da nossa autarquia previdenciária. Então, a gente teria que abarcar um valor no qual a compensação moral, que é muito difícil de mensurar, deve ser um valor que também traga um efeito pedagógico e punitivo, no sentido de que o INSS tem que sentir o dinheiro saindo do bolso dele, uma forma mais coloquial de dizer, que é para ele não reincidir nos mesmos erros. Enquanto o INSS não pagar um dano moral, talvez, ou dano existencial, que eu gostaria de expor um pouquinho mais no final, ele vai cometer os mesmos erros porque não há diferença, inclusive há um ganho da autarquia previdenciária em definir erroneamente os benefícios, que é, que eu sempre digo assim, se dez benefícios forem indeferidos e oito pessoas, oito segurados correrem atrás dos seus direitos, o INSS ainda sai ganhando dois benefícios que ele não vai pagar. Então, eu acho que existe, é um problema sistemático da nossa autarquia previdenciária, nós conhecemos, assim como advogados, todos conhecemos o funcionamento da autarquia. Então, doutor, eu não sei dizer um valor, eu acho que deveria ser em torno, talvez, do tempo que a pessoa espera para ter o benefício revertido, ou ter estabelecido o benefício, ou concedido um benefício, alguma linha nesse sentido, porque o que a gente vê é que, infelizmente, os valores arbitrados pela justiça não pagam o dano moral e, muitas vezes, sequer o dano material que o segurado vem a sofrer, porque ficou sem remuneração, se endividou, ficou sem fazer tratamento médico, piorou essa situação, quando vai para frente, precisa fazer um tratamento mais custoso, enfim. Mas, colocar valor assim, eu acho difícil, eu não sei se o doutor Teodoro tem, ou o professor Teodoro tem uma opinião mais formada quanto a valor. Bem, essa é uma questão realmente delicada, não é? E não só essa dentro do dano moral, e ainda também não é um tema que já tenha sido debruçado sobre ele, precisamos de mais debates, precisamos de mais decisões para afirmar também a jurisprudência. Mas, essa pergunta aqui, doutor Teodoro, inclusive, vai mais ou menos nessa direção, porque se houve muito na prática, não haver a concessão do dano, porque se diz que foi apenas um aborrecimento. É como na história do amigo do Bill de Mundinha, que o juiz acabou dizendo que foi um mero aborrecimento, ele tinha que esperar, a pessoa com deficiência grave, ou seja, ela atendeu os requisitos econômicos, atendeu os requisitos da deficiência grave, ou seja, no mais alto grau, mas simplesmente foi negado o benefício e ele teve que lutar durante muito tempo para obter esse benefício. Aí eu queria lhe fazer justamente essa pergunta, como mensurar, como mensurar de sabor e dano? Bom, se nós partirmos para esse princípio de mensuração entre de sabor e dano, eu entenderia, doutor Ney, que eu não estou falando de dano moral, eu estou falando de dano material. Aí eu consigo mensurar, o dano material eu consigo, efetivamente, trazer elementos, provar aquilo que em tese se tem de prejuízo e, consequentemente, solicitar a reparação. O dissabor, então, para nós trabalharmos essa palavra, a frustração, o aborrecimento, isso caminha ali na linha do imponderável, não dá para nós estabelecermos. Então, dentro do que eu defendo, e até esse é um ponto muito importante, eu defendo o quê? Primeiro que, diferente do que muitos tentam ou executam, eu não recomendo, a minha tese é nessa linha, de você não pedir o dano moral de forma acumulativa na sua petição. O que eu defendo inicialmente é, olha, vamos, igual o Jack Estripador, vamos por partes, resolva primeiro a situação referente ao benefício, seja ela qual for, então, a gente pode pegar diversas situações aqui a título de exemplo para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. A gente pode pegar uma situação de um segurado especial, simples, humilde, que se dirigiu até o INSS para pedir a sua aposentadoria, o seu benefício, enfim, e esse benefício não lhe foi concedido, mas o servidor também não abriu uma carta de exigência, porque resolveu ali, naquele momento, conceder um benefício assistencial, o famoso LOAS. Isso é bom? Claro que não. O segurado especial, num primeiro momento, dentro da sua simplicidade, pode chegar à conclusão de que, olha, sim, é uma boa, estou recebendo aqui um salário mínimo, igual seria se eventualmente eu estivesse aposentado, mas na verdade não é. Por que não é? Porque eu não tenho o décimo terceiro, se esse segurado especial vir a óbito não vai gerar pensão por morte, e imagine que essa seja a situação. O segurado, então, ele veio a óbito, ele estava recebendo um LOAS em vez de ter recebido uma aposentadoria. Ele vem a óbito. Agora, a viúva dependente descobre que o que ele recebia não era uma aposentadoria, era um benefício assistencial. O que normalmente o advogado ou a advogada previdenciária faz? Entende que aí, sim, caberia um dano moral, mas ele entra pedindo o reconhecimento, o reconhecimento de forma retroativa de direito à aposentadoria, para que, consequentemente, seja concedido a pensão por morte. E aí eu vou falar como o juiz enxerga isso. O juiz, ele entende, ele analisa, ele percebe que, sim, o segurado tinha direito à aposentadoria lá atrás, quando erroneamente foi concedido um benefício assistencial, manda pagar os décimos terceiros, que não foram pagos, então limitados aí a cinco anos, está certo? manda conceder, sentença favorável, manda conceder a pensão por morte, está dentro do pedido, estou falando aqui de um pedido cumulativo. A hora que chega no dano moral, ele vai cair nessa expressão que o senhor falou. Não, dano moral aqui? Não, porque, veja, não é um mero aborrecimento, mas também não tem por que condenar a autarquia nesse momento em dano moral, por quê? Eu já mandei pagar o que de direito era, eu já mandei pagar, eu já mandei implementar a pensão por morte, então, entre aspas, o dano está reparado, e acaba que esse pedido, ele fica lá, passou, está lá, acabou. Importante ressaltar aqui, do ponto de vista técnico, jurídico, não está errado, pessoal, você pode pedir de maneira acumulativa, o CPC permite, mais do ponto de vista de concessão, ou melhor, de resultados, ou melhor ainda, de percentual de ganho, o que nós percebemos, que se você tivesse feito tudo como eu relatei aqui, mas não tivesse pedido o dano moral, tá? Então, como você faria? Pediu lá, maravilha, benefício reconhecido, pensão por morte implementada, está tudo certo, dona Joaquina, está tudo certo, está recebendo a pensão? Estou. Recebemos aqui os valores eventualmente atrasados? Sim, ótimo. Agora, tenho mais uma oportunidade aqui para a senhora, e presta atenção na palavra, eu sempre gosto de utilizar isso, porque eu vejo o escritório hoje como sendo uma empresa também, então, o que você tem aqui, ou você está, na verdade, aqueles que estão nos assistindo aí, você está diante de uma oportunidade, então, você vai chegar para a dona Joaquina e falar, olha, dona Joaquina, eu tenho uma oportunidade aqui agora de entrar com mais uma ação, tá? Eu tenho a oportunidade de entrar com mais uma ação, e aí você vai focar diretamente no dano moral. Então, perceba, eu vou levar para o juiz toda a situação que aquela senhora passou, eu vou levar a sentença transitada em julgado, e vou mostrar para ele que sim, teve um dissabor, e que esse dissabor merece ser reparado. Agora, eu também não posso pedir na sessão de dano moral, também, e aí vem o terceiro elemento da tese que eu defendo, então. O que eu defendo no meu, digamos, tripé básico, que é assim que eu chamo, relacionado ao dano moral? Primeiro ponto, eu vou resolver o aspecto principal inicialmente. Nem estou pensando no dano moral ainda, primeiro eu vou pensar na concessão do benefício, no restabelecimento, no desentranhamento do processo para que ele ande. Primeiro eu vou resolver o objeto principal. Feito isso, feito isso, resolvido isso, eu vou analisar se na minha concepção cabe ou não o dano. Se eu chegar à conclusão que cabe, eu vou fazer uma ação, eu elaborarei uma ação autônoma de dano moral previdenciário. E, por fim, mas não menos importante, eu vou ter o quê? Bom senso no valor pretendido. Esta oportunidade que eu trabalho, essa tese do dano moral, a ideia, pessoal, não é que você fique rico ou rica com uma ação, não é essa a ideia. A ideia é que você ganhe grana, mas escalando aqueles clientes que você tem dentro do seu próprio escritório. Isso é que eu acho mais legal na tese, eu não estou falando que você tem que prospectar, você pode, claro, prospectar clientes fora, mas a ideia é retrabalhar os clientes que estão dentro do teu escritório. E aí, nessa situação, por exemplo, se você pedir 100 mil reais, você não vai ganhar. Se você pedir 50 mil, você também provavelmente não vai ganhar. Mas se você pedir 5 mil para esse caso específico, eu acho que você tem uma chance boa. Ah, mas 5 mil é pouco. Bom, eu prefiro 30 mil de 5 do que nada de 100 mil. É importante essa sua narrativa e eu vejo o seguinte, depois de passar por aquele processo único de concessão ou de um reestabelecimento, você vai ter mais argumentos para fazer na ação autônoma do pedido de dano moral. Perfeito, é isso. Você vai ter uma narrativa maior, você vai ter mais elementos em mão e o juiz também vai ter que focar somente sobre aquele olhar ali do dano que está sendo pedido e não o dano entranhado ali no meio de um restabelecimento e aí ele pode até passar por cima do pedido. Então, acho importantíssima essa sua observação. Doutora Helena Laranjeira, você aí na... Doutor Ney. Oi. Gostaria aqui que doutor Ícaro aí está aí dando show aí e já determinou aí o link para poder concorrer ao livro. Eu gostaria de uma parte aí para falar do link e a promessa do professor Teodoro Agostinho de lançar o link. Se é para premiar os nossos telespectadores, as portas estão abertas. Vamos ao prêmio, por favor. por favor. Então, vocês que estão nos assistindo aí, já foi lançado aqui o hashtag ao vivo doutor no chat para participar do sorteio. Curso de dano moral previdenciário segunda turma. Então, vocês que estão aí participando vão ter o privilégio de ver o curso e aprender o dano moral do professor Teodoro Agostinho, que é um dos maiores professores do Brasil em vários temas, inclusive nesse. Então, por favor, faça aí o sorteio, entre no sorteio, faça as perguntas, participem, que a rede Previdência está com vocês. Segue o link aí. Muito bom. Doutor Ney. Muito bom, doutor Fábio. E, mais uma vez, agradeço aí o doutor Teodoro Agostinho por ter aberto aqui o bolso, ter aberto as mãos e oferecer esse prêmio aos nossos telespectadores. Muito bom. Doutora Helena Laranjeira, na sua fala aí, você já se referiu ao dano moral, não é? Como um pedagógico, mas ele também tem um caráter punitivo e compensatório, não é verdade? Então, ao meu ver, sim. Por quê? Porque, na verdade, o dano moral, eu entendo de uma forma mais técnica, que o dano moral não tem como ser reparado, porque ele é um momento sofrido e aquele momento não volta. Então, deve haver uma compensação daquele sofrimento através do pagamento de algum valor. Eu, obviamente, eu respeito totalmente a questão dos valores que o professor Teodoro colocou e entendo a linha de pensamento. a única coisa que me preocupa um pouco é que esse valor baixo talvez não tenha o efeito pedagógico e punitivo que a gente talvez almeja. E vai muito, professor, do nosso objetivo também. Às vezes, a pessoa quer aquele dinheiro, quer aquele valor, às vezes, a pessoa quer justiça, ela quer entrar com uma ação e tirar um valor maior, talvez tentar alguma compensação da dor que ela sofreu. E, de novo, é difícil mensurar, eu acho que o professor falou que é imponderável, é difícil da gente colocar qual o valor de sabor. E o mero de sabor é muito fácil de ser alegado, porque a pessoa está acostumada que a autarquia previdenciária não funciona e, em função disso, o sofrimento dela sempre vai ser um mero de sabor. Então, assim, eu entendo que, sim, o caráter é compensatório porque vai compensar uma dor sofrida, uma lesão à moral da pessoa, ela vai ter o caráter punitivo porque ele deve ser suficiente para pesar no bolso da previdência, já para punir o próprio ato e já fazendo um link com o pedagógico para evitar que se repita, que, na verdade, não para de repetir, a gente sabe, nós trabalhamos com isso porque, justamente, os erros cometidos pela previdência social são reiterados, aliás, pelo RGPS, eu trabalho só praticamente com a nossa autarquia previdenciária que é o NSS. Não sei se responde, doutor. Ok, ok, perfeito. Doutor Ney, uma partezinha, uma partezinha. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. É, o nosso canal está bombando, doutor Ney, olha aí, doutor Marcos Vinícius de Souza está aí com a gente participando e fez uma pergunta bem técnica e ela já se permite, a pergunta vai para o professor Teodoro Agostinho que é, nos casos em que não há cumprimento de decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social pelo NSS, caberia dano moral previdenciário com a palavra doutor Ney, doutor Agostinho? Bom, Fábio, deixa eu fazer só uma correçãozinha aí, é doutor Teodoro Agostinho, Agostinho. Ok. Pode chamar de Teodoro, Teo, nós estamos entre amigos aqui, meu. Está tudo certo. Por favor, doutor. Bom, eu vi a pergunta ali no chat, eu estou acompanhando aqui também e de antemão, obrigado a todos vocês que nos acompanham aí, só para a gente saber também se quiserem colocar depois na sequência a cidade, né, da onde vocês estão nos acompanhando aí para a gente poder mandar um abraço a todos. Bom, veja, o CRPS manda o INSS implementar o benefício, o mesmo ainda não foi implementado, mais ou menos isso que eu entendi, né, Fábio? Foi essa a pergunta. Sim. mesma coisa, o raciocínio, pessoal, na minha cabeça, ele sempre vai ser para e passo. Então, vamos lá. Não implementou, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que trabalhar para que seja implementado. Eu posso entrar pedindo para que seja estabelecido multa diária, isso não anula futuramente o pedido de dano moral, posso entrar com mandato de segurança para que seja implementado. Qual é a ideia? Primeiro, resolver a implementação. Resolvi a implementação, benefício está implementado, ainda que com atraso, com demora, enfim, foi implementado, bacana. Agora, eu pego esse conjunto probatório e aí eu vou para o judiciário e vou dizer, excelência, olha aqui, a decisão mandou implementar o benefício em 30 dias, 60 dias. No entanto, o segurado esperou 180 dias, excelência. então eu preciso que o senhor dê um caráter ou disciplinar ou punitivo como foi utilizado aqui no INSS, puxando a orelha, fazendo o que? Condenando-o ao dano moral. Mas sempre eu vou resolver o principal primeiro dentro do que eu defendo. Eu não vou perder esse foco. Essa é a linha principal da minha tese, do livro e o que a gente percebe é que vem resultando em cada vez mais sentença procedente. Eu fico como um cara que não é que eu criei a tese, eu aperfeiçoei, ela já existia, mas a gente começou a trabalhar isso há cinco anos nesse formato e hoje quase que todos os meses tem decisão nova sobre dano moral previdenciário e o que é mais legal de todos os tribunais. Não tem só desse ou daquele. Nós temos hoje decisões favoráveis de todos os tribunais. Muito bem. doutora Helena Laranjeira, na sua concepção o NSS fere direitos fundamentais cometendo dano moral contra os segurados? Nossa! A resposta é sim ou com certeza? Ele não só lesa os direitos fundamentais como essa prática reiterada e sistemática na minha opinião até. Não queremos fazer aqui a teoria da conspiração, mas eu acredito que qualquer advogado previdencialista tenha a mesma visão que eu ou que nós, enfim, acredito que vocês tenham a mesma visão que eu de que o NSS sim lesa gravemente direitos fundamentais e até por isso que ele deve, essa prática reiterada deve ser coibida e somente entrar e aí que nem o professor Teodoro falou ficou perfeito, resolve o teu problema primeiro e depois busca a justiça no sentido do pagamento talvez a mais ali para uma compensação, mas com certeza não tenho a mínima dúvida, não tenho a mínima dúvida. doutor Teodoro, a qual justiça compete o julgamento desse dano moral? Bom, essa também é uma outra questão recorrente e que de certa forma alguns operadores do direito são induzidos ao erro. É da justiça federal a competência, não é da justiça comum, mas é da justiça federal comum, não é da justiça federal em vara especializada previdenciária, nada disso, por quê? Ai, mas é o dano moral previdenciário, professor. Não, é o dano moral previdenciário, mas eu não estou discutindo benefício, pessoal, eu estou discutindo, eu estou discutindo a ineficiência de uma autarquia federal, então a competência é da justiça federal comum. Correto. Doutor Ney, tem uma pergunta também muito técnica, eu vou ter que fazê-la porque doutor Rafael Leão fala que no caso de cobrança de valores recebidos indevidamente de boa fé, é possível requerer o dano moral, já que tem uma configuração até processual já aí. Rafael? Leão. Perdão. Do Recife. Pode não, Teodoro, pode falar. É seu parente, Fábio? É meu filho. É importante, porque é isso. Bom, Rafael, veja, essa discussão sobre devolução de valores recebidos a título de boa fé vai longe, vai longe, mas aí o raciocínio aplicado é o mesmo, então primeiro o que você vai ter que fazer? Primeiro vai ter que estancar essa devolução, você vai estancar eventualmente esse desconto. se você ganhar nessa etapa bacana, aí eventualmente poderia se tentar a questão do dano moral, não obstante, nesse assunto em específico, eu entender que se trata de algo, de uma celeuma, perdão, muito mais, muito mais trabalhosa, porque o lance de devolução ou não, desconto ou não, em cima de valores recebidos, ainda que a título de boa fé, ela não está resolvida no âmbito judicial, né, nós temos posicionamentos aí para todos os gostos e para todos os bolsos, então, se você conseguir demonstrar que o fato de ocorrer, né, de ter ocorrido, perdão, essa devolução ou esse desconto e consequentemente você com alguma medida, você vai ter que entrar com alguma medida judicial nessa situação, conseguiu, de certa forma, provar, transitou que não há a devolução, aí bacana, vamos entender a situação, vamos verificar aonde é que se violou a dignidade dessa pessoa, né, mais ou menos nesse sentido, e aí eu entraria com a ação de dano moral. Muito bem. Doutora Helena Laranjeira, eu acredito que você já tem até respondido entre as respostas que você deu, mas está chegando aqui a pergunta e eu quero fazê-la. Você entende que é cabível o pleito de dano moral contra o Estado, correto? correto, correto, desculpa, estava ligando o microfone, com certeza, não tenho a mínima dúvida, inclusive naquela linha do que nós estávamos conversando, que eu estava falando no comecinho ali, é que o Estado, ele responde de forma objetiva pelo dano causado aos cidadãos e, no caso do INSS, aos segurados. Então, o dano, o ato que causa o dano não precisa sequer ser ilícito, ele precisa causar um dano, ele precisa causar um dano material e material ao segurado. Esse é o meu entendimento, inclusive, de doutrinadores do setor do direito administrativo também, e não sei se, até gostaria de ouvir a opinião do professor Teodoro, porque a gente sabe objetivamente como é que funciona o dano moral e nós temos conhecimento, todo mundo que estudou na faculdade pegou o dano moral para fazer no comecinho dessas atividades, mas contra o Estado é sempre um pouquinho mais difícil, né, professor? Sim, contra o Estado a gente vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade, não obstante existir, claro, decisões, né, a respeito disso, mas confesso a você, Helena, que hoje essa questão do dano moral, né, até sendo redundante, de um modo geral, ela meio que caiu numa vaga comum, tanto que o STJ veio e criou até uma tabela, né, então o seu sofrimento para o STJ é o mesmo do que o meu no aspecto relacionado ao dano moral, mas em algumas situações eu entendo que ainda é cabível que tem que se pedir, o problema é a obtenção do êxito, né, aqui, eu não estou numa, quando eu pensei nessa questão do dano moral, eu não queria cair numa, é lógico que o debate, sempre ele é importante, o debate de teses, ideias e acadêmicas e tudo mais, mas eu queria promover algo no sentido de oportunidade mesmo, de criar e ter a efetividade, por isso que se vocês pegarem todas as minhas falas, livros, artigos, palestras a respeito desse tema, vocês sempre vão perceber a minha preocupação não só nessa parte inicial de técnica, mas na parte do valor, porque se a gente começa a pedir valores exorbitantes, eu não estou falando que eu não acho que caberia, mas eu quero que a tese continue a dar certo, e se começar a ocorrer condenações em valores exorbitantes, acaba que no determinado momento se criará alguma situação jurídica para que isso também seja estancado, se colocará na vala comum e mais uma vez também a tese vai, acabará, que é mais ou menos o que acontece nessas relações de solicitação aí, de dano moral contra o Estado, muitas vezes você vê lá situações e volto a repetir, não estou falando que eu não entenda que não cabe, tá? E nem que não é justo o valor solicitado, mas, do que adianta ter uma condenação contra o Estado, sei lá, 10, 5 milhões, vamos colocar 1 milhão de reais, provavelmente 1 milhão de reais, Então a gente já sabe, isso é precatório, dependendo do Estado, a pessoa que sofreu o dano não recebe a morte, a pessoa que sofreu o dano não vai receber, os filhos não receberão, talvez, talvez, os netos, né, que seriam os filhos dos filhos. Então eu acho que tudo isso tem que ser, tem que ser posto na balança, na hora de você, de você mensurar aí essa questão, agora, objetivamente falando, caberia, né, tem uma questão até de responsabilidade civil aí, objetiva. Doutor Teodoro, me foi feita a seguinte pergunta, o pensionista, o pensionista, cujo o pai faleceu por ter o benefício suspenso e ele ter o agravamento de sua doença e não ter os recursos necessários para o tratamento. Ele quer saber se ele, como pensionista, é cabível ele entrar com pedido de dano moral. Bom, muito interessante a pergunta e sim, é cabível, inclusive, né, eu sempre digo isso, apesar da pessoa não estar falando, aparentemente parece, né, que é um caso de benefício por incapacidade, né, ele estava recebendo uma pensão, o pai estava doente, pediu benefício, foi cessado. Atualmente, atualmente, ainda está em sede de apelação, tá, o que eu vou relatar para vocês aqui, é do TRF3, mas a maior condenação do país é num caso similar, doutor Ney, era um pedreiro, ele tinha cardiopatia grave, ele estava recebendo auxílio-doença, ele se dirigiu à perícia e o perito cessou o benefício dele. Ele voltou ao trabalho, porque o perito disse que ele estava bom, e transcorrido, se não me fale, a memória, dois ou três, meses, ele veio a óbito justamente com um problema no coração, né, ele teve um, ele infartou no trabalho e veio a óbito. Foi dado entrada numa ação de dano moral pela pensionista, no caso, a mãe, e já ocorreu a condenação. 300 salários mínimos. Volto a repetir, TRF3, sede de apelação e é ponto fora da curva, tá? É ponto fora da curva. Mas eu estou dizendo isso para concretizar o exemplo em cima do que o doutor Ney nos colocou, de que, sim, esse tipo de situação, e entendam bem o que eu estou falando, para fins de dano moral, quando ocorre a cessação do benefício por incapacidade e, eventualmente, se dá entrada judicialmente para solicitá-lo. Ocorreu agravamente, a pessoa veio a óbito, por exemplo, ou teve só o agravamento e consegue comprovar, para fins de dano moral é excelente. Mas, volto a repetir, entenda bem o que eu estou falando, que é só para fins de dano moral. Não quero que ninguém tenha agravamento, não quero que ninguém venha a óbito. Em outras situações, aproveitando já, porque também é uma pergunta muito frequente, é normal, né? Relativamente normal, apesar das dificuldades, de você obter o benefício por incapacidade na esfera judicial. Então, você tem o indiferimento na esfera administrativa e vai para a esfera judicial. Na esfera judicial, você tem a possibilidade de quesitação, pode conseguir um especialista naquele problema e consegue o benefício. E é uma pergunta corriqueira. Ah, toda situação aonde eu não obtenho eventualmente o benefício na esfera administrativa por incapacidade, mas consigo, fica reconhecida a incapacidade na esfera judicial, caberia o dano moral previdenciário? A resposta é não. Em mais de um julgado, são N julgados que vêm no sentido dizendo o seguinte, que existe a questão da discricionariedade médica. Então, eu preciso provar ou que teve um agravamento ou que era uma situação realmente de incapacidade latente, neoplasia maligna ou algo nesse sentido. E ainda assim, eu posso ter dificuldade na obtenção do dano moral previdenciário, pessoal. doutor Ney, uma partezinha, nosso departamento de tecnologia com o Ícaro aí e a rede previdência já está anunciando aí que daqui a cinco minutos terá o sorteio ao vivo do curso do professor Theo, como ele se intitula também, porque ele é um cara jovem. Então, estamos aí, fiquem até o final do programa para ser sorteado aí. Aguardem. Por favor, doutor Ney. E já estamos encaminhando, já estamos aqui na reta final. Passando rápido, hein? Pois é, quando a coisa é boa, contar com profissionais do gabarito aí, do doutor Theodoro Agostinho e da doutora Helena Laranjeira, realmente é muito bom. Doutora Helena, na sua ótica, compensa a exploração de ação de dano moral? Olha, doutor Ney, eu entendo que sim, e não só pela questão, só pela questão financeira, que evidentemente é importante, mas também por uma questão de, principalmente, eu entendo que, havendo várias ações, e por um lado, como o doutor Theodoro colocou, o professor Theodoro colocou, pode banalizar o dano moral, que é um receio que eu também tenho, porque isso já aconteceu na Seara do Direito Consumidor, que chovia ação do dano moral, na trabalhista, na cível, enfim, e o dano moral previdenciário está engatinhando, nós estamos consolidando uma tese, então, que pode vir a ser banalizada, ela já é em outras áreas e pode vir a ser banalizada no nosso caso também, mas trabalhando direitinho, como disse o professor também, selecionando bem as nossas lutas, vale muito a pena e vale a pena para o próprio segurado, para o próprio cidadão que se sente muito injustiçado, porque, afinal das contas, ele lutou, passou dois, três anos, às vezes, tudo bem, uma ação, um benefício por incapacidade, às vezes, um ano, seis meses, lutando por algo que já era dele, e muitas vezes, e aí, principalmente, eu entendo que nesses casos que nós devemos entrar, é quando o benefício acessar de uma forma que um erro crasso do INSS, não pode ser qualquer erro, como disse o professor, bom, se é uma discursionalidade do médico ali, se a linha era tênue, né, e ele não pôde estabelecer a incapacidade, dificilmente a gente vai configurar um dano moral, mas eu vou dar um exemplo para vocês, meu mesmo, do meu escritório, tá, eu não sei, já cheguei a falar do cliente da coluna que chegou com o letra para vocês, eu comentei com vocês mais antes um pouquinho, né, desculpa, só porque a gente falou um pouquinho antes e eu fiquei em dúvida, bom, o meu cliente me telefonou, entrou em contato comigo, me contratou para fazer a questão do benefício por incapacidade, era uma prorrogação do benefício, eu fiz orientação por telefone, por WhatsApp, a gente não chegou a se encontrar presencialmente em função do COVID, e o meu cliente tinha uma questão na coluna, né, ele tem discopatia degenerativa, tudo bem, né, eu pensei que era uma pessoa razoavelmente normal com problema de discopatia, ele é motorista de caminhão e tem que levantar peso, ok, prorrogação indeferida é benefício cessado, quando eu marquei com ele no escritório para levar os documentos para a gente fazer a ação, ele chegou de muleta andando muito mal, mas muito mal, ele sequer consegue ficar muito tempo sentado, ele fica se ajeitando, sabe, que é bem comum também, vocês devem conhecer, e eu não acreditei que ele teve benefício indeferido, disse assim, olha, não é que eu não acredite, porque o senhor está na minha frente aqui, mas eu que estou acostumada a ver indeferimentos absurdos, fiquei chocada, pois ele mal consegue caminhar, como é que esperam que ele fique dirigindo, descendo, subindo de caminhão, carregando peso, então, nesses casos, a gente deve entrar, eu acho que a gente deve selecionar bem as nossas lutas, já disse o professor, não se pode ingressar com dano moral por qualquer coisa, pessoal, é um pedido que a gente faz como previdenciarista, as teses, elas têm que ser bem fundadas, para elas terem chance de êxito, nós somos uma classe que nós temos que ser unidos e trabalhar bem nos nossos processos, para que isso não caia, no momento que banaliza, todos saem perdendo, doutor Teodoro, qual o prazo para se ingressar com uma ação pleiteando dano moral? Bom, o prazo que nós temos, tomando por base, e é isso que o judiciário vem decidindo hoje, é de cinco anos, porque nós temos um decreto que ele é de 1932, doutor Ney, mas ele está válido ainda, e o prazo é de cinco anos a se contar a partir da prova da ocorrência do dano. Correto, correto. Doutor Fábio, com a palavra. Ainda temos duas perguntas, não sei se vai dar para serem respondidas agora. Vamos ao sorteio, né? É, bem rápido, vai ser Paula Murta, o êxito na concessão ao dano moral tem relação ao juizamento de uma ação para buscar o direito do segurado ou a negativa no âmbito administrativo seria suficiente para garantir a indenização. Doutor Fábio, eu gostaria só que você dissesse a quem vai ser dirigida a pergunta e aí você faz porque ele já vai raciocinando o que deve responder, por favor. Doutor Teodoro, vou fazer logo as duas perguntas a ele por causa do tempo, doutor Ney, só tem uns quatro minutos. Tem essa pergunta no chat e a outra do Rafael Leão que é muito boa também técnica, que é quais são as principais decisões dos tribunais superiores acerca do dano moral? Há precedentes no STJ ou no STF? São essas duas perguntas de maneira rápida. Vou começar da segunda para a primeira, do Rafael mais tranquila para responder. Rafael, a gente tem sim decisões favoráveis no STJ, no STF não, porque não é competência do STF, não é uma questão aqui constitucional, é infra, então chega até o STJ, já existem algumas decisões sim, uma busca rápida em qualquer site especializado, você vai encontrar várias decisões. Lembrando que a tese em si de dano moral é muito nova, então as decisões como eu disse para vocês, elas começaram a crescer nos últimos cinco anos, então é claro que você vai encontrar muito mais decisões favoráveis nos tribunais do que eventualmente ainda no STJ, mas já existe decisão no STJ, inclusive em duas delas eu tive a sorte de alegria de ser citado. Com relação à pergunta da Paula, eu até estou vendo aqui, o êxito tem relação ao agilizamento, tal, eu não consegui entender muito bem o que ela quis dizer sobre a negativa no âmbito administrativo, porque veja, Paula, se teve a negativa no âmbito administrativo e eventual concessão no âmbito judicial, se você conseguir provar que teve um erro, que teve uma ineficiência por parte da autarquia, caberá. Se a sua pergunta está mais ou menos no sentido de que, olha, a agência, a agência negou, mas o CRPS concedeu, em algumas situações eu entendo que cabe o dano moral, mas aí eu preciso de uma demonstração um pouco mais robusta. Exemplo, para ficar mais claro, um período de especial, um período de exposição a agente nocivo, que a própria legislação reconhece por categoria profissional naquele período específico e que, eventualmente, o INSS não reconheceu, mas o CRPS, entre aspas, aqui, reformou o entendimento e reconheceu, porque é algo que está dentro da lei. Isso não é tese, está na lei, mas o INSS por algum motivo não reconheceu. Aí, nessa situação, eu entendo que seria o caso de você pedir o dano moral justamente pelo tempo que o teu cliente, que o segurado, teve que aguardar. E aí tem um caso interessante, só para fechar o raciocínio, já que eu dei o exemplo da aposentadoria especial. Teve um caso em que o sujeito deu entrada na aposentadoria especial, foi concedido na esfera administrativa, aí eu acho que eu te respondo em definitivo, Paula. Foi concedido na esfera administrativa, só que foi concedido depois de um ano e onze meses essa aposentadoria especial. Ele aguardou todo esse período, não precisou nem recorrer nada, demorou no INSS mesmo. Só que qual era o problema? O agente a qual ele estava exposto, Helena, Ney, Fábio, era o ruído. E aí ele conseguiu provar que enquanto ele aguardava todo esse período, ocorreu o quê? Um agravamento na situação auricular dele, gerou um problema maior, auditivo. essa atualmente é a segunda maior condenação que se tem no país, sem salários mínimos, e essa sim já condenado, já transitado em julgado. Doutor Ney, uma parte aí que nós já temos o ganhador, doutor Ney. O nome da pessoa é Kleber Alves Bezerra, e também estão pedindo aqui no meu privado que doutor Tel, por favor, falasse, explanasse mais sobre esse curso, fizesse aí, falar do curso aí para as pessoas que querem assistir, ver e comprar o curso. Por favor, doutor Tel. Bom, com relação ao curso, eu vou, se vocês me permitirem, eu passei para o pessoal aqui que está nos dando suporte, o link. Aí, se puder pôr o link no chat, o pessoal já consegue acessar e verificar. Basicamente, serão quatro encontros ao vivo, mas depois, para quem perdeu uma ou outra aula, vai dar para assistir durante um ano o curso, vai ter, são várias decisões, hipóteses de cabimento, modelo de petição, a gente até vai confeccionar uma, vários casos práticos para a gente analisar, e o livro também é incluso nesse curso. Exceção feita, é claro, aqui, tenho certeza que ele vai entender, ao sorteado, porque como é uma bolsa de 100% do curso, então eu não tenho como também conceder a ele o livro, porque o livro já faz parte da matrícula num acordo que eu consegui com a editora. E também, um outro ponto que é interessante é que o curso é um encontro por mês, então dá para a pessoa se programar, e são quatro recorrências, não será cobrado tudo de uma vez só, então também não tem problema de limite, nada disso, e é super acessível, é menos de 80 reais por mês aí o curso. Muito bom. Uma ação do Ocidente paga cinco cursos. Muito bem, é joia. Então, só foi um com o ganhador Kleber Alves Bezerra. Ele colocou a cidade, Fábio? Não. Não. Tudo bem. Icaro está aí no comando. Está certo. bem, então, vamos agradecer, né, Fábio, aos nossos participantes. Por favor, Fábio, com a palavra. É, foi ótimo saber esse tema, participar com duas pessoas aí que entendem, estão sempre aí na crista da onda do direito previdenciário, que é um tema bastante novo, e espero que outras vezes a gente participe junto aí. foi um prazer, doutor Ricardo Souza, sempre trazendo grandes temas, Ícaro aí, doutor Ney, né, sempre fazendo uma boa live, uma boa apresentação. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado a você, Fábio, meu amigo, meu parceiro. Doutora Helena Laranjeira. Foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje. Eu só vou fazer uma complementação do que o professor falou, na verdade, é uma complementação só reafirmando que é uma coisa que a gente talvez não tenha frisado, mas que fique claro que a gente não pode querer dano moral de uma tese jurídica, né, é sempre um erro do INSS. A gente falou de alguma forma sobre isso, mas acho que a gente não frisou esse detalhe, né, então eu entendo que é bem importante o colega, o advogado entender isso. A gente vai buscar uma compensação, um valor em função do dano moral quando o INSS ele incorrer num erro que cause dano ao segurado e de preferência que esse erro seja tão visível que a gente possa realmente ir em busca do dano moral. Mas enfim, era só essa questão. Requerer com responsabilidade, né, como o Teodoro aí faz no seu curso, requerer com responsabilidade e com ética, né, Não, isso é um pedido, sabe, é um pedido porque a gente tem que pedir que os colegas atuem de forma técnica, né, que atuem de forma responsável, porque atos reiterados responsáveis, eles acabam anulando o nosso trabalho, porque eventualmente uma tese chega num tribunal superior ou numa, né, nessas ações repetitivas, enfim, de uma forma que pode prejudicar muita gente, mas então, era só isso. E eu queria agradecer muito ao convite, viu, uma ótima noite para todos. Antes de passar, muito agradecido a você, Helena, antes de passar a palavra ao doutor Teodoro para que ele também faça a sua despedida, eu quero deixar aqui o convite já para vocês para o dia 3 de novembro. Nós teremos o próximo ao vivo, o doutor debatendo um tema de muita qualidade, que é qualidade de segurado, período de graça e carência. Qualidade de segurado, período de graça e carência. E, para tanto, nós vamos contar com a presença do doutor Malcolm Roberts, que, inclusive, tem obra editada sobre este tema e vamos contar também com o doutor Ederson Ricardo, que é um expert também nesse tema. E eu fico aqui desde já o convite para todos vocês. Doutor, Teodoro Agostinho, por favor. Bom, é para me despedir, é isso? Se você quiser. Que pena. Antes de mais nada, já fica o convite, imperdível. Live com o Malcolm, com o Ederson, dois grandes conhecedores da matéria. O Malcolm, um cara fantástico. Então, assistam a live de forma bem... Venham descansados para a live, porque ele faz a cabeça da gente ferver. adoro o Malcolm para ficar um grande estudioso. Parabéns pela escolha. Bom, só posso agradecer mais uma vez ao pessoal da técnica e aí se endirecionado então ao Ícaro, que vocês citaram. Creio que ele está nos acompanhando. Obrigado, Ícaro, pelo apoio. Deixo aqui também o meu abraço ao Ricardo por esse projeto maravilhoso que cresce cada vez mais. e não menos afetuoso. O meu abraço a você, doutor Ney, um grande símbolo que nós temos aí do direito previdenciário, um símbolo do estado de Pernambuco, da cidade de Recife, não é? Nunca, e não estou falando aqui para rasgar de seda, nada disso, nunca encontrei uma pessoa da área previdenciária e tecesse sequer uma vírgula negativa a respeito do senhor. E eu tenho certeza que todos lhe amam de paixão por essa energia super positiva, esse seu jeito super bondoso de tratar a todos com respeito, dignidade e acima de tudo respeitando também as diferenças ideológicas. Meu querido amigo Fábio, também muito bom te rever aqui, ainda que virtualmente. Outra pessoa que eu gosto muito, estimo muito todas as vezes que eu estou aí em Recife, sempre que possível que a gente se encontra, também sempre me trata com muito carinho. E é claro, minha querida amiga Helena, que está lá numa cidade fria, mas tem um coração super quente, também cheio aí de bondade e de boas intenções e principalmente uma estudiosa, né, do direito previdenciário e guardem o que ela disse, né, vamos levar o direito previdenciário a sério. na verdade não param de crescer as oportunidades do direito previdenciário, mas houve sim um engecimento das decisões. Então a gente precisa cada vez mais ser técnicos, construir teses bacanas para que essas teses se sustentem até os nossos tribunais e consequentemente, é claro, a gente tenha êxito. E aí, fazendo um trocadilho ao momento em que nós vivemos aí nesse estado também, onde eu tenho um grande amigo que está com uma responsabilidade bastante grande, tenho certeza que ele chegará ao êxito, torço para que renovemos todas as nossas intenções e que em breve possamos nos encontrar e renovar esse abraço afetuoso. muito obrigado, doutor Teodoro Agostinho, sempre palavras muito sábias e no tocante a minha pessoa, eu fico muito grato e devo revelar, né? Somos amigos e que não tem amigo desse que late não sofre. Bom, o programa Ao Vivo, doutor, o canal Rede Previdência e tenho certeza que os telespectadores também estão satisfeitíssimos com a participação do doutor Teodoro Agostinho, da doutora Helena Laranjeira e também o doutor Fábio aí compartilhando essa entrevista com vocês. Foi bastante enriquecedor e eu recomendo que as pessoas realmente tenham em mãos o livro do doutor Teodoro e façam o seu curso porque isso vai ajudar que nós possamos levar ações com mais qualidades para o judiciário e além de nos beneficiar diretamente pelo êxito da ação e consequentemente angariar os honorários nós estaremos também contribuindo para o enriquecimento das teses e consequentemente de mais sucesso junto ao judiciário. Portanto a todos deixo meu abraço e renovo o convite para que estejam no dia 3 de novembro das 19h às 20h com o tema qualidade segurada período de graça e carência com Malcolm Robert e Ederson Ricardo. Se você ainda não é inscrito inscreva-se no seu canal Rede Previdência ative o sininho compartilhe e curta você tem mais de mil vídeos sobre Previdência à sua disposição. Até a próxima Deus quiser. Tchauzinho. Tchau, tchau queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.